envolvendo Donald Trump, porque a juíza Aileen Cannon, indicada por Trump, rejeitou o caso contra o ex-presidente sobre documentos confidenciais, alegando que a nomeação do procurador especial Jack Smith violava a Constituição. Essa decisão remove um grande obstáculo legal para Trump, que enfrenta outros processos, incluindo várias acusações relacionadas às eleições de 2020 e também um caso de suborno. A controvérsia gira em torno da legalidade da nomeação de procuradores especiais em seu financiamento, questionando práticas judiciais estabelecidas. De acordo com a imprensa norte-americana, uma equipe especial de um procurador informou que deve apresentar uma apelação contra a rejeição do caso. Um porta-voz de Jack Smith disse ainda que a rejeição do caso desvia da conclusão uniforme de todos os tribunais anteriores. Luiz Felipe Dávila, uma segunda-feira de muitas notícias que envolvem Donald Trump. Dá para dizer que é uma segunda-feira positiva. Fim de semana, ele nasceu de novo. Hoje, o Partido Republicano oficializou o nome dele como candidato à presidência nas eleições de novembro. E agora, essa informação, a juíza encerrando um processo contra ele. Qual é o peso disso? Bom, maravilhoso para Donald Trump, porque tira uma grande acusação que havia em torno dele e, a meu ver, uma acusação muito séria. O presidente levou documentos secretos para a casa dele. Isso é um absurdo total. Na verdade, o que a juíza está fazendo, suspendeu a ação contra Donald Trump, não discutindo o mérito do que aconteceu, discutindo as questões processuais, o rito, como é que foi feito. Porque, quanto ao mérito, não dá para, nessa aí, salvar a pele de Donald Trump. É um absurdo o que ele fez, pô. Pegou documentos secretos de Estado e levou para a casa dele. Isso não existe. Então, a gente também não pode fazer esse negócio de, ah, passar pano. Não tem que passar pano, coisa nenhuma. O cara fez uma coisa absolutamente errada e imoral para quem é presidente dos Estados Unidos. Traiu a confiança, sim, do Estado americano e abusou do cargo. Agora, ele foi liberado por uma questão processual. E aí, respeitemos a justiça. Vamos respeitar os rituais da justiça. A gente gosta, não gosta do ritual da justiça. Isso é outra história. Então, está aí o ritual, tem que respeitar o que a justiça delegou. Mas que não foi julgado mérito. E é isso que a gente precisa deixar claro aqui. Foi uma questão processual. Você, Alan Gani, que a gente precisa considerar acerca dessa decisão, dessa juíza, que levou em consideração, justamente, uma questão, um detalhe processual. Mas, naturalmente, que isso tem uma repercussão na imagem de Donald Trump, né? Eu acho que essa talvez seria a acusação mais complicada para ele. Os próprios advogados dele reconhecem isso, que seria ali muito mais do que o caso da prostituta, que ele pagou lá pelo silêncio da prostituta e escondeu o recibo. Esse caso poderia trazer alguma complicação para ele. À medida que, por uma questão técnica, isso foi agora arquivado, né? Pelo menos momentaneamente, e isso traz um alívio para a campanha dele. Mais uma vitória aí, mais algo conspirando ao seu favor. Pois é. Notícias positivas que envolvem Donald Trump. É o cenário perfeito para quem vai se candidatar à presidência da República. Quem teve o seu nome, inclusive, oficializado pelo Partido Republicano, né, delegado Palumbo? Exatamente. É sempre um alívio, né? Quando a gente vê um processo arquivado. Eu passei por isso durante a minha carreira de delegado de polícia. Todas as vezes que a gente se envolvia num confronto, a gente não sabe como é que vai pensar um juiz, um promotor, que muitas das vezes não tem vivência naquilo, né? E algumas culminam até com denúncias, né? Infundadas, no meu ponto de vista. Mas, enquanto isso, o policial responde aí por 10, 15 anos. É mais uma bola dentro dele. Ele está com a maré totalmente favorável a ele. É só ele seguir tranquilamente, não fazer nenhuma bobagem, ele vai estar eleito mais uma vez. Pois é. Só trazendo uma informação adicional, de acordo com a juíza, que foi nomeada ao cargo pelo próprio Donald Trump quando era presidente, o procurador-geral dos Estados Unidos, Mary Key Garland, ao designar Smith em 2022 para supervisionar as investigações envolvendo o Donald Trump, acabou violando uma cláusula da Constituição e não tinha autoridade para nomear o agente federal. Bem, rápida parada. Daqui a pouco a gente volta com mais atualizações, mais debates e análises aqui em Os Pingos nos Is. E você é muito importante, hein? Um minuto e meio esse break comercial. Fica por aí. Aqui no break comercial, nós estávamos conversando e o Alan Ghani estava trazendo informações sobre as reações do mercado após, claro, o atentado sofrido por Donald Trump, mas também depois do anúncio, a efetivação, confirmação do nome de Donald Trump como candidato republicano à presidência da República. Além disso, a informação e a confirmação de J.D. Vance, senador pelo estado de Ohio, do Partido Republicano, jovem, político, 39 anos e também empresário e que tem empreendimentos na área de TI, tecnologia da informação. Ghani, o que a gente precisa considerar em relação a essa segunda-feira? Oficialização do nome de Donald Trump, também do seu vice, que vai fechar a chapa com ele, esse que aparece na tela, as pessoas que nos acompanham por imagens podem observar J.D. Vance cumprimentando as pessoas, dando abraços, beijos, enfim, aquela pessoa simpática, político, sorridente, afinal, vai disputar a campanha como vice de Donald Trump, ou seja, ele deve estar pensando, poxa, ano que vem seria o vice-presidente dos Estados Unidos, será? Ghani, o que a gente precisa trazer de elementos para indicar a reação do mercado após o dia de hoje? Perfeito, Caniato. O mercado abriu em alta, os futuros de índices derivativos já sinalizavam essa alta pela manhã e aí a Bolsa, até onde eu vi, até 5 da tarde, mas deve ter fechado em alta, tudo operava, Dow Jones, Nasdaq e o S&P 500, tudo operava ali com altas próximas de 0,50%. Ou seja, o mercado financeiro não está olhando para trás, ele não está olhando para quem ele gosta mais, se é o Biden ou é o Trump, ele está olhando para frente. E aí ele se animou com uma possibilidade agora real de uma vitória de Donald Trump. Ele entende que Trump seria mais liberal na economia do que o Biden, embora o Trump tenha também algumas questões que não agradam muito o mercado financeiro, como ele quer repatriação de algumas empresas da China para os Estados Unidos, nesse sentido, teria um movimento de desaceleração da globalização, e também não promove um ajuste fiscal nas contas públicas. Lá também tem essa discussão, aliás, nenhum dos dois, nem o Biden nem o Trump entram nesta seara. Mas, em relação ao Biden, ele seria mais liberal do que o Biden. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o mercado financeiro entende que um tem capacidade cognitiva de governabilidade, enquanto o outro não. Por conta disso, o mercado acabou colocando no preço, Wall Street colocou no preço a vitória de Trump. Vê com bons olhos, tanto é que a Bolsa acabou reagindo positivamente no dia de hoje. Pois é, muitas sinalizações. Agora, Luiz Silipe Dávila, o cenário parece muito favorável, propício a uma vitória de Donald Trump. Os republicanos, claro, contidos, mas, no fundo, entendendo que as coisas caminham muito bem para uma vitória de Donald Trump em novembro. Duas questões importantes. Em quais situações o partido republicano não venceria essa disputa? Quais aspectos a gente precisa considerar olhando para o sistema de votação dos Estados Unidos? Esse é um ponto. E as sinalizações que foram dadas no fim de semana, mas também no dia de hoje, e toda a reação do mercado, o Brasil, com a atual administração, deve olhar para esse processo de que forma? Excelentes perguntas, Caniato. Bom, a primeira coisa que nós temos de olhar, vou começar pelo Brasil aí, que é a questão fundamental. O Brasil tem que ter uma atitude sempre de diplomacia de Estado, e não fazer essa diplomacia militante de esquerda que o PT gosta de fazer. Isso não é no campo da diplomacia. A diplomacia de Estado, o que é a diplomacia de Estado? É aquela que defende os interesses nacionais. Você não está colocando ali a sua ideologia política. Você tem que defender os interesses da nação. E os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, os Estados Unidos tem que ter ótimas relações com os Estados Unidos, porque, na verdade, é o nosso segundo parceiro comercial. E aí, esse protecionismo que o Alan Ghani me falou, nesse sentido, eu sou muito mais liberal do que republicano e democrata, porque eu acho que a gente tem que ter uma economia globalizada e que não dá para tentar fazer essa coisa anti-globalização. Mas o que isso traz de vantagem? O que Donald Trump vai procurar fazer é o que ele chama de near-shoring. É procurar os países amigos e vizinhos para fazer negócio para depender menos da China. É isso que ele quer fazer. Por isso que o México está contente lá. Por que o México está crescendo? O México está crescendo porque está lá, vizinho dos Estados Unidos, aliado, confiável, portanto, vai mais investimento para lá para você diminuir o investimento em relação à China. Essa é a estratégia do Partido Republicano. Então, se o governo não fizer nenhum desaforo militante ideológico, que seria um tiro no pé, o Brasil pode ser beneficiado por essa política de boa vizinhança desse near-shoring, porque o Brasil é um lugar extraordinário para ter investimentos. E essa é a mão de obra dos Estados Unidos. E não põe os Estados Unidos em risco, não temos nenhuma parceria contrária, não tem tensão na região. Então, o Brasil pode se beneficiar muito. Agora, precisa ter maturidade na diplomacia brasileira. Deixar o Itamaraty seguir a sua tradição de defender a política de Estado do Brasil, os interesses do Brasil. E não ficar transformando tudo num ringue, num telequete de luta ideológica. Esse seria o grande erro do Brasil neste processo, Caniato. Então, eu entendo que nós temos aí uma grande oportunidade. Quanto à vitória do Partido Republicano, parece que está dada agora. Eleição a gente só pode contar no dia da votação, não dá para pensar antes. Então, o que pode virar a eleição? Por alguma razão, que hoje nós não conseguimos perceber aqui, é virar o voto desses Estados voláteis, desse swing state. Porque os Estados Unidos, se você pegar o mapa de votação americana, tem ali o que eles chamam de Estados azuis e vermelhos, que são Estados republicanos e democratas. Então, ele já está muito bem dividido. Mas tem um meião ali, que é o que chama do swing vote, swing state. É aquele Estado que move e divulga. Eleição elege um e o outro. Então, por exemplo, Ohio, onde é o senador Vance. Se você pegar Michigan, que é uma base industrial forte dos Estados Unidos. Pegar o próprio Wisconsin, que é o Estado onde está acontecendo hoje a convenção do Partido Republicano, são Estados voláteis, que mudaram nas últimas eleições. Então, Biden vai ter que trabalhar muito em cima desses Estados que a gente chama de voláteis, ou swing states, para tentar virar o voto lá. Porque é uma questão de soma de colégio eleitoral. Você precisa ter esses votos para ganhar no colégio eleitoral. Que, no fundo, nos Estados Unidos, não podemos esquecer que, de fato, na teoria, a eleição para presidente é indireta. Você vota no presidente, mas quem escolhe é o colégio. Então, o seu voto decide o número de votos no colégio eleitoral lá na frente do Estado. Então, o que acontece hoje? Se não virar esses votos desses Estados voláteis, dos swing states, não tem como o Partido Democrata ganhar a eleição. E hoje, a fotografia de hoje, não é o filme de novembro, esses Estados voláteis, hoje, migraram para os republicanos. Então, vai precisar muita persuasão para virar esses votos. só assim o Partido Democrata teria a chance de vencer as eleições presidenciais.